Meteoro Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Eu quero que vai! Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, quando é bom poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz Meu universo eu viajei Vem me guia, me conduz Que pra sempre te amarei Só vocês agora, vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Valeu, gente! Valeu!